A vida vai brilhar Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando for raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Venha no, venha no, samba do Brasil